E aí, pessoal? Tranquilo? Eu sou o José Erlan, sou professor de matemática e estou aqui compartilhando com vocês mais um vídeo sobre função, onde a gente vai abordar agora, nesta aula especificamente, as funções compostas. Na aula passada a gente viu as funções inversas, não foi isso? Se você não viu, clique no cardzinho, que vai aparecer aqui em cima, onde você poderá assistir a aula anterior, que é extremamente importante também. E na aula de hoje, as funções compostas serão as protagonistas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta aí o nosso vídeo, porque isso aí ajuda demais o nosso projeto. Então, fique aí, que a gente vai falar muito sobre as funções compostas, com todos os detalhes possíveis. Tá bom? Então, vem comigo. E aqui estaria, pessoal. Primeiro, a gente vai... Eu gosto sempre de dar um apanhado geral do que a gente vai trabalhar na aula. Então, aqui, eu vou abordar de uma forma bem tranquila com vocês a ideia de função composta. Depois, a gente vai para a definição de função composta, com um exemplo aqui bem simples, né? Para a gente entender bem o assunto. E aqui no final, eu vou fazer um exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês, bem clássico, né? Que, às vezes, o pessoal se confunde. Então, a gente vai resolver esse exemplo aqui também nesta aula, tá bom? Então, isso aqui vai ser o apanhado geral da aula de hoje. E, para dar início, eu gostaria de, primeiro, explicar o significado de uma função composta. Pessoal, função composta, olha só que interessante. Vamos imaginar uma situação aqui, né? Tem uma festa, e nesta festa, o pessoal meio que estava calculando o número de refrigerantes que cada convidado costuma tomar, né? Beber. E perceberam que cada convidado toma, mais ou menos, ali, três refrigerantes. Então, se propuseram a comprar três refrigerantes para cada pessoa convidada. A relação que existe aqui entre a quantidade de pessoas e o número de refrigerantes que irão comprar é exatamente um para cada três. Eu vou chamar de F aqui, tá, pessoal? Vou chamar de F essa função, tá? Que é a quantidade de refrigerantes e que está extremamente relacionada com o número de pessoas. Então, X vai ser o número de pessoas. Então, aqui eu tenho o número de pessoas. F vai ser o número de refrigerantes. E F está em função de X, como a gente consegue visualizar aqui. E essa relação é de três vezes X. Ou seja, o número de refrigerantes é igual a três vezes o número de pessoas. Então, X é o número de... Só que perceberam o seguinte, foram no mercado e viram que o preço do refrigerante estaria R$1,50. Exatamente isso, R$1,50. R$1,50. Então, viram que se fossem comprar aí três refrigerantes, o valor que iriam gastar seria R$4,50. R$4,50 vezes 3, né? R$1,50 vezes 3 daria R$4,50. Então, agora a gente tem uma outra função que relaciona a quantidade de refrigerantes e o valor gasto. Concorda comigo? Vou chamar essa relação de G, pessoal. Essa função aí eu vou chamar de G. E G, agora, ela não está em função do número de pessoas, não está em função de X, e sim do número de refrigerantes, que nada mais é que F de X. O número de refrigerantes é F, que está em função do número de pessoas. Então, aqui estaria a nossa nova função. G, que é o número, é o valor que eu vou gastar, está em função do número de refrigerantes, que está em função do número de pessoas, que é X. E isso aqui, a gente viu que é R$1,50, é R$1,50 vezes a quantidade de refrigerantes que eu vou comprar. Não é isso, pessoal? Que é F de X. F de X estaria aqui. Então, observe que a gente tem aqui uma sequência de cálculos que a gente poderia simplificar através do conceito de função composta. E que conceito é esse? Pessoal, eu poderia relacionar, não ficar fazendo esses cálculos aqui eternos, mas sim relacionar o número de pessoas com o valor que eu vou gastar. Concorda, amigo? Eu poderia fazer isso. E como eu poderia fazer isso? Observando esse carinha aqui. Esse carinha aqui, quem é ele? Ele, a gente tem a lei que relaciona o número de refrigerantes com o número de pessoas. E está aqui, é 3 vezes X. Então, eu poderia reescrever essa função aqui, que é o quanto eu gasto em relação ao número de refrigerantes. Desta forma aqui, G, que muda a quantidade de refrigerantes, nada mais é que 1,5 vezes F de X, que é 3 vezes X. Então, reescrevendo aqui, eu tenho o seguinte, que G de F de X nada mais é que 4,5 vezes X. Então, agora, eu tenho que G aqui, está em função de X, está em função do número de pessoas. G, ele muda o número de refrigerantes, que está relacionado com o número de pessoas. E com essa nova relação, eu tenho que G está em função de X. Olha só que interessante, pessoal. Porque, se uma pessoa aparecer na festa, 1 vezes 4,5 vai ser exatamente o valor que eu vou gastar. Se duas pessoas aparecerem na festa, eu coloco aqui, 2 vezes 4,5 é 9. Então, duas pessoas vão consumir, vão gastar, eu vou precisar gastar 9 reais para comprar os refrigerantes. Deu para perceber? Então, agora, eu tenho uma relação entre o valor que eu vou gastar e o número de pessoas. Esse é o conceito de função composta. Por isso que eu gostaria, eu trouxe esse exemplo aqui, para ficar mais prático e a gente entender bem o significado dessas letras entrelaçadas aqui, que parece não fazer sentido, mas tem todo sentido. Partindo para a definição, ou seja, para o momento mais formal da nossa aula, eu vou descer aqui, a definição de função composta. Pessoal, é bom a gente saber dessa definição, porque se você for cobrado, você vai entender bem o significado dela. Então, aqui, dadas as funções F, que leva o conjunto A, que relaciona o conjunto, os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, e G, que relaciona os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto C, chamamos função composta de G com F, pessoal. A função G bola F, a gente chama essa bolinha aqui de bola mesmo, G bola F, que leva A até C. Então, a função composta, ela quebra ali, ela quebra ali o meio do caminho, ela vai do conjunto inicial ao conjunto final. Lembrando que o domínio dessa, para ser possível, o domínio de G tem que ser igual ao contradomínio de F. Para isso aqui ser possível, é apenas uma lembrança, que pode ser que você seja cobrado, lembrando que o domínio de G vai ser o contradomínio de F. E tem lógica, e é fácil de enxergar aqui. Então, G bola F, e muita gente se confunde, achando que primeiro a gente tem que mexer com a função G, mas veja que não, porque primeiro o F, ele converte o X, ele muda o X, o F, ele muda o X, e o G depois vem mudar o F de X. Então, G bola F, a gente olha ele de trás para frente, pessoal. A última função que a gente vai mexer é com a função G aqui. A gente olha da esquerda para a direita e parece que G é a primeira função que a gente vai trabalhar, mas não, a F é a primeira função que a gente vai trabalhar, a função de dentro. Muita gente chama função de dentro e G é a função de fora. Então, para a gente exemplificar isso aqui, com exemplos, eu trouxe esse exemplo aqui bem simples para a gente aprender como se calcula. Vou subir um pouco aqui. Como se calcula, então, se fosse pedido para você, lembrando também, se fosse o contrário, aqui a gente tivesse F, F, e aqui G, então a função composta aqui seria F bola G, tá, pessoal? F bola G, que é a mesma coisa que F, F de G de X, tá bom? Então, isso aqui é muito interessante a gente entender esse significado aqui. Então, aqui, a função que está sendo alterada primeiro, que altera X, é a função G. Depois, F vai e altera G. Tranquilo? É muito importante a gente saber disso. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem a lei de F e a lei de G, e é pedido para você calcular G bola F e F bola G. Vamos calcular primeiro aqui, G bola F. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? G bola F nada mais é que G de F de X. Pessoal, olha só que interessante como é que a gente faz esse cálculo aqui. E eu achei muito importante deixar o exemplo bem na definição para a gente enxergar isso aqui. Pessoal, G de F de X. Exatamente essa primeira situação aqui. Essa primeira situação aqui, tá, pessoal? Isso aqui me diz o seguinte. A gente tem que perceber, e aí está a confusão de muita gente, que esse X aqui, ele não é esse X da função F. Porque a função F, ela muda esse X aqui, tá? E a gente vai chegar ao F de X. Não é isso? Esse X aqui, na realidade, é essa função onde quem está no lugar do X é o F de X. Tá, pessoal? Então, se a gente ver a função BC aqui isoladamente, tem o X aqui que a gente costuma trabalhar, né? Que é os elementos do domínio, que, na realidade, quem está ocupando o espaço aqui é o F de X. Ou seja, é o valor do contradomínio que foi alterado pela lei de F que mudou X. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa lei G, tá, ela, na realidade, vai usar como X os elementos que já foram alterados, ou seja, F de X. Então, na lei de G, eu vou trocar esse X aqui, tá? Que não é mais esse X, e sim o próprio F de X, ó. Então, onde tiver X em G, eu vou colocar, trocar por F de X, tranquilo? E essa é a parte mais importante dessa aula, pessoal. Eu vou pegar a função G, e no lugar do X, eu vou colocar toda a função F aqui, ó. A lei de formação da função F. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó, a função G, ela é alguma coisa menos 1. Não é isso? Alguma coisa menos 1. Essa alguma coisa é exatamente a função F de X, ó. Ó, é a função F de X. Então, eu vou colocar a função F aqui dentro, a lei da função F aqui dentro. Fazendo isso, eu tenho que a função F ali, ó, a lei dela é 3X menos 2, certo? 3X menos 2 menos 1. Então, isso aqui, nada mais é que 3X, ó, 3X menos 3. Então, a função F, ou G de F de X, G bola F, é 3X menos 3, tá? Da mesma forma, a função F bola G, vou até escrever dessa forma, ó, F bola G, como é que a gente vai calcular ela, pessoal? É F, ó, F de G de X. Ou seja, o que é isso aqui? Onde tiver X em F, eu vou utilizar a lei da função G. Então, como é a função F? A função F, ó, ela é 3 vezes alguma coisa menos 2. Essa alguma coisa é a função G, é a lei da função G. Então, ó, organizando o nosso pensamento, a gente ficaria com 3 vezes a função G, a lei da função G, que é 3X, na realidade, é a função F, é 3 vezes a função X, que é, deixa eu colocar aqui, ó, X menos 1, né? 3 vezes X menos 1, menos aqui, ó, menos 2. Então, finalizando o nosso cálculo aqui, ó, 3 vezes X é 3X, 3 vezes menos 1 é menos 3, ó, tô fazendo isso aqui, ó, 3 vezes X e 3 vezes menos 1, menos 2. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é que 3X menos 5. Então, a função F de G de X é 3X menos 5, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito importante a gente saber. O X do F vai ser, na realidade, o G de X, tá? Isso aqui é importante. Pare e reflita que você vai entender e você vai ver que essa parte, entendendo essa parte, você não vai ter problema nenhum mais com a função composta, tá? Fica aí que agora a gente vai para o nosso último exemplo. E aí, pessoal, então vamos para o nosso último exemplo. E eu achei muito importante trazer esse exemplo, porque ele é clássico, né? Muita gente cobra esse tipo de problema. E aqui é dado, ó, são dados, né? A lei de associação de F e a lei de associação de F de G de X. Então, como é que funciona esse negócio aqui, né? Ele deu F e deu F de G de X e pede para calcular G, pessoal. Olha só que complicado, né? Parece complicado, mas não é. Porque, primeiro, quando ele diz F de G de X, observe que F é exatamente essa função, a última função aqui, ó. É a última função que altera todo mundo, né? G de X, G, na realidade, é a função que está aqui, ó. G de X é a lei de associação, é a lei que transforma X em uma saída aqui. Então, esse X, através da função, através da lei de G, que a gente chama G de X, G de X transforma esse cara num valor aqui que está no contradomínio. Então, G de X, ó, ele estaria aqui, ó. É o valor alterado de X. Só que F vai lá e altera G. Então, observe aqui que está uma jogada desse tipo de problema, que o G de X, na realidade, é o X de F. É o elemento do domínio de F. Então, se você olhar a lei... Opa, deixa eu melhorar essa aqui. A lei de associação de F, que é essa aqui, ó. F de X é 3X menos 2, ó, 3X menos 2. Ele transforma os seus valores, que estão aqui, os seus X, os seus elementos do domínio, em seus contradomínios aqui, em suas imagens, melhor dizendo. Então, pessoal, olha só que interessante. Esse X aqui de F, na realidade, ele é o próprio G de X. Então, onde tiver X aqui, ó, tá? Eu vou substituir pelo G de X, porque o X do F é o G de X. Então, eu tenho aqui que F, vou escrever, reescrever aqui, F de G de X é 3 vezes, ó, G de X menos 2. Só que ele deu uma informação muito importante, ó, que quando ele jogou G de X, ó, ele jogou G de X, ele pegou F e transformou G de X, deu esse resultado aqui, ó, 3X mais 4. Essa expressão aqui é igual a essa, e essa a gente já tem um valor ali, ó, é 3X mais 4, que é 3 vezes G de X menos 2. Resolvendo aqui, finalizando a nossa conta, a gente vai precisar fazer o seguinte, é, eu vou somar 2 aqui no primeiro membro e somar, é, duas unidades aqui também no nosso segundo membro. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, tá? Vou adicionar 2 aqui no primeiro membro e adicionar 2 aqui no segundo membro para cortar esse carinha aqui, para esse carinha sumir. Então, eu tenho 2 mais 4 é 6, né? Então, 3X mais 6 é igual a 3 vezes G de X mais 0, né? Porque aqui vai dar 0. Ou seja, agora eu vou dividir os dois lados por 3. Então, eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3, né? E isso aqui vai me dar o quê, pessoal? Finalizando, ó, 3 por 3 vai ficar só o G. G de X é igual a quem? É igual, ó, aqui eu posso dividir o 3 por 3, que é X, e eu posso dividir o 3 por 6 aqui, que vai ser igual a 2. 6 dividido por 3 é igual a 2. A lei, ó, essa lei aqui, ó, da função G é X mais 2. Simples assim, pessoal. Eu estou tentando resolver essa equação da maneira aqui mais correta para a gente lembrar desses aspectos aqui na resolução de equação. Você vai ver que o cálculo vai ser o mesmo. G de X vai ser igual a quem? Passando o 2 para lá, então, eu tenho 3G de X. 2 para lá vai ficar 3X, ó, 3X mais 6, não é isso? E aqui eu tenho G de X, ó, G de X igual a 3X mais 6 dividido por 3. O resultado vai ser a mesma coisa, tá? E a gente vai encontrar X mais 2 sem problema algum. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado da aula. Curta o nosso vídeo, caso tenha gostado. Se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho